Olá, 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 pessoas. Então, tô por aqui agora, tá? Eu não tenho muita habilidade, não, tá? Com essa tal da live. Mas, enfim, eu tô aqui rapidinho. Vou tentar passar o meu melhor pra você. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fabiana Bussolaro. Trabalho com o Emagreço com Carinho, tá? Tá? Desenvolvo pessoas que queiram trabalhar com a ferramenta da hipnose em relação ao emagrecimento. Já tem um pessoal entrando aqui. Oi, Celso. Tudo joinha contigo? Tá? Eu entrei lá na minha página, tô entrando aqui agora, porque eu creio que aqui eu acho que o pessoal tá mais atento. Gente linda, olha só qual que é a minha proposta. A minha proposta é fazer oito lives, tá? Quem vai lá na minha página, Fabiana Bussolaro, Hipnose e Psicologia, vai lá ver os dias certinhos, tá? É quarta e sexta-feira que eu estou fazendo esse acolhimento com o pessoal que trabalha com a ferramenta em relação ao emagrecimento, tá? Eu vou dar o meu melhor aqui. Como eu acolho, como eu atuo, tá? Quais são os meus resultados. Eu, inclusive, tive muitos resultados positivos. Oi, Odete, Eduardo, oi. Tudo joinha, Alberto? Que bom que tá por aqui. Palminha. Tem muita gente aí entrando, tá? Então, assim, tem alguns comentários que eu não consigo ver, gente. Tô pegando ainda o jeitinho aqui, tá? Mas hoje, o que eu quero que vocês ficam por dentro é um dos segredos de emagrecimento. Gente, olha só. É complicado emagrecer. É complicado sair da zona de conforto. Por quê? Porque a nossa mente, ela cria muitos boicotes emocionais, tá? Oi, Rose, minha linda, que amo também. Claudinei. Oi, boa tarde. Saudade. Daqui a pouquinho estarei lá em Chapecó, Santa Catarina. Minha cidade maravilhosa. Então, gente, olha só. Eu vou começar aqui a falar com vocês. Caso tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Se eu não conseguir responder, depois eu entro e respondo, tá? Se quiser perguntar também pelo WhatsApp, pode perguntar. Mas a live de hoje é... Olha só ali em cima, tá? Como sair da zona de conforto. Primeiro segredo. Prazer, todo o meu prazer. Prazer pela comida, tá? Então, esse prazer pela comida... O que é esse prazer pela comida, Fábio? É um boicote emocional. Gente, olha só. É necessário. Quando o ser humano está em harmonia, ele come o necessário. Ele come o básico para estar nutrido, para estar saudável e para ter um bom desenvolvimento psíquico, mental, um corpo leve. Mas quando a gente entra no boicote emocional, que é o prazer... Oi, Deli! Oi, Lu! Tudo joinha? Ficam por aí, tá, gente? Quando a gente troca o nosso prazer pela comida, o que acontece? Como que é necessário que o hipnoterapeuta, o profissional da área da saúde, investigue, oriente, perceba o que está acontecendo com o pacientinho acolhido? Tá? Até mesmo você que está aqui me assistindo, que tem algumas dificuldades em relação ao emagrecimento, que diz assim... Fábio, olha só, quando eu noto, eu já comi, tá? Por quê? Porque o nosso emocional está envolvido aí, tá? E tem muita coisa por trás disso, tá bom? Então, aqui, só reforçando, eu vou ficar 20 minutinhos aqui com você, as lives são bem rápidas mesmo, são assim, 8 segredos, cada encontro eu vou passando informações dos segredos para que você tenha ótimos resultados com os seus pacientinhos, tá bom? E contigo mesmo também, oi Sandra, que bom que chegou, tá bom, linda? Então, o que que acontece? Nós vamos ter um entendimento, o porquê muitas vezes nós não conseguimos emagrecer. E quando notamos, pegamos o quê? Pegamos a comida para satisfazer o nosso prazer enquanto ser humano. Gente, nós seres humanos, oi Mário, Kleber, que bom que tá aqui. Nós seres humanos somos movidos pelo prazer sim, porque é bom que nos excita, é algo que nos deixa bem, mas ele acaba se tornando um prazer enganoso quando nós saímos de sintonia com o nosso corpo. Quando às vezes você percebe, nossa, estou engordando, estou engordando. E cada tempo você passa a engordar mais. Opa, peraí, é um sinal. É, faz um momento assim, ó. Não, peraí, eu vou parar e vou me perceber o que está acontecendo. Tá bom? E é isso que eu vou ajudar você hoje aqui, pra perceber o que você está trocando pela comida. O que você deseja que você vá lá e coloque a comida, tá? Coloca a comida em primeiro lugar. Gente, eu já fui gordinha, tá? Na verdade, assim, o que que acontece? Quem me conhece e tá comigo no Emagreço com Carinho, no curso, no programa, sabe que eu sempre tive dificuldade de manter o meu peso. Nossa, acabei fazendo dietas mirabolantes, tomei remédio. Então, assim, é bem complicado. Mas quando eu decidi, eu disse, não, peraí, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o porquê que eu estou engordando. E muitas vezes, assim, o que que acontece? A gente come a comida e dali a pouco, nossa, vem aquele prazer de saciedade, felicidade. Mas, gente, é rapidinho, passa rápido. E quando você vê, você quer comer de novo, porque não satisfez. Não é aquele prazer que precisava ser sucumbido. Não é aquele prazer que precisava ser preenchido com comida, entendeu? Oi, Luiz. Que bom que você tá por aqui, tá? Boa tarde, Sandra. Fique aí ligadinha, tá? Vou fazer o possível aqui pra gente falar um pouquinho do emagrecer com saúde. do emagrecer com algumas ferramentas da hipnose, do emagrecer com essa conscientização de como eu estou me sentindo. Oi, Márcia. Que bom que você entrou. Então, o que que acontece, gente? Como eu já falei pra vocês, eu também passei por muitas dificuldades em relação à engorda, tá? Em relação ao prazer. Tem algumas etapas da vida da gente que a gente começa a crescer internamente, mentalmente, enfim. Quando o ser humano. E, às vezes, até esse crescimento dói. Oi, Márcia. Que bom, gente. Esse crescimento emocional, ele dói, tá? E aí que acontece o quê? O prazer pela comida. Tô falando aqui de uma forma bem simples, tá? Bem simples mesmo. Oi, Pabllo. Que bom que você tá aqui. Gente, o prazer também é simples, tá? É assim, basta a gente ter o que a gente quer, prazer passa. E a comida entra nessa questão. A comida tá ali. A comida está em todos os lugares. O acesso é livre pra alimentação, tá? Eu sempre digo assim, que é mais fácil a gente lidar, muitas vezes, com o drogadicto, né? Com aquelas pessoas que têm outros vícios do que em relação à comida. Porque os outros vícios sempre têm uma jogada diferente, né? Sempre tem assim. Eu sempre digo assim. Tem outros meios de consumir. A comida, não. Então, a comida, ela está ali. Tem no supermercado, tem naquela padaria que eu mais gosto. Tem no fast food. Tem a mídia muito alta, muito grande em relação, assim, às pessoas magras, felizes, indo nos fast food, comendo aquela coisa toda. E você para e pensa, não, peraí. Você só relaciona a felicidade. A nossa mente, ela relaciona o bom de imediato. Se você tem esse via de trocar o teu prazer interno pela comida, é claro que você vai ver essas propagandas e ela vai entrar de uma forma diferente. Não, peraí. Aquelas pessoas estão felizes. Eu também sou feliz. Mas agora está aí a jogada. Você sabe que o prazer é simples, tá? Basta a gente comer e vai satisfazer isso. Ok? Mas qual que é o impulso que nos levou a comer? A sentir esse prazer ganoso? Qual foi esse impulso? É aqui que é a chave. Aqui que é a chave mental, a viradinha daquela chave aqui dentro. Que às vezes a gente não se dá conta. Então, às vezes, muitas vezes, os profissionais falam assim, gente, eu fiz o processo, eu coloquei o balão hipnótico, o meu paciente melhorou, mas ele voltou. É como se fosse uma cirurgia. Aquela cirurgia do balão, tá? Que coloca o balão, a introdução do balão real, e não é acolhido psicológicamente. A pessoa volta a engandar quando tira o balão. E a mesma coisa acontece com a hipnose, tá? Dentro do Emagreço com Carinho, você tem várias ferramentas para que isso não aconteça. Mas voltando, aí você se entrega ao prazer, porque é isso que o ser humano faz. Ele fica o tempo inteiro nessa entrega dele. Prazer me entrega. Prazer me entrega. Qual que foi o impulso que me levou à minha entrega em relação à comida? Gente, quando eu era gordinha, o que que acontecia? Eu, oi, Débora, tudo já é contigo? Que bom que tá aqui. Quando eu era gordinha, qual que era a minha questão? Eu estava trabalhando. Vou dar um exemplo aqui. Ou até mesmo você que tá me escutando, pode ser que você se coloque nesse exemplo também. Vamos supor assim. Nós estamos trabalhando. Vou dar um exemplo assim. E o nosso trabalho não foi muito bom aquele dia. Boa tarde, boa tarde. Não foi muito interessante aquele dia. Claro, eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de estar ali trabalhando. Mas já tá quase no fim do dia. E dá aquele linkzinho. Pensa, peraí. Estou saindo do trabalho. Hum, ô gordinho. Já começa a pensar onde ele vai ir. Nossa, adoro aquele bolo. Vou na padaria. Vou no supermercado. Aí ele já começa a dar risada. Ele já começa a sorrir. Porque o dia dele foi conturbado. E o fio do condicionamento do prazer, tá? Da entrega pela comida, tá ali rapidinho. O que ele vai fazer quando ele vai sair do trabalho? Do estresse, ele vai comer. Oi, Alessandra. Bom que tá aqui com a gente, tá bom? Ele vai simplesmente comer. Ele vai sucumbir, tá? Ele quer encher aquilo. O impulso dele é esse. Quando ele come, ele se sente feliz, tá? Enunciado, tranquilinho. Ok? E daí passa rapidinho. Aí o que que acontece? Ele chega à noite em casa e ele vai comer de novo. Porque existe um condicionamento. Oi, amada. Oi, oi, oi. Tudo bem, Alessandra? Que bom que tá aqui, tá bom? Então, olha só. Anotem ali com vocês, tá? Tem bastante profissionais aqui que trabalham com a Madreza com Carinho. Tem alguns amigos meus, profissionais. Tem umas pessoas novas. Que bom que vocês estão aqui. Olha só, anota uma coisa. Mas, dentro desse impulso, existe o quê? Sentimentos em dano. E é ali que a gente vira a chave. Eu tô falando dessa tal chave. Já tá assim. Sabe como que eu faço isso? Fique ligadinho agora. No fundo da nossa piscina, é ali que vai entrar a hipnose. O teu autoconhecimento é parar um instantinho. Tudo bem. Já comeu? Tranquilo. Vem aquela culpa, né? Então, o que que acontece? Inspira. Rapidinho. Se tranquiliza. E pergunte. Por que que eu comeu? O que que aconteceu? Por que que o meu impulso... Eu fiquei a semana inteira bonitinha, bonitinha, bonitinha lá com a minha nutricionista. Ou eu mesma fiquei cuidando da minha alimentação. Tava bonitinha, bonitinha, bonitinha. E quando eu vi, pronto. Me foi. Pergunta pra você. Pergunta pro teu interior o que que aconteceu. Tá bom? Oi, Valdeci. Tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Pergunta pra você. Pergunta pra você o que que está acontecendo. Olha só. Então, anota ali. Tá? Dá uma anotadinha ali rapidinho. O que que é esta entrega do prazer com o impulso que você fez? Tá? Anota ali. Falta algo. Falta algo. Anota logo do ladinho. Vou em busca. Você conseguiu. Chegou. Você comeu em excesso. Você se entregou a esse prazer. Você se entregou ao teu prazer individual. Que é essa entrega do prazer. Você sentiu o prazer. Logo, você se sente saciado. Você preencheu algo. Você preencheu aquele sentimento. Mas, logo depois, o que que acontece? Feliz. Você está feliz. Mas, essa felicidade, ela acaba rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Sabe por quê? Porque o que que acontece? É uma felicidade rápida, passageira. Que você simplesmente trocou o teu sentimento enganoso pela comida. A comida, de momento, é que estava te dando prazer. E é ali que você tem que mudar. É ali que a chavinha mental é virada. É ali que está o segredo, gente. Oi, Jane. Oi, Lu. Que bom que está aqui, amadinha. É ali que está o segredo, gente. Se não virar essa chave, não adianta. Não adianta a gente colocar balão. A gente fazer acompanhamento com o nutricionista. Não adianta ter um direcionamento. Claro. Por quê? Porque o emocional teu está abalado. Isso é a falta que você não está conseguindo entender. O que que está acontecendo contigo. O porquê você está tocando comida. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Quando você vai fazendo esses repetecos, dessas palavrinhas ali que eu coloquei pra você. Desses direcionamentos, dessa sequência. Você vai criando um círculo vicioso na tua mente. Um condicionamento. O que que acontece? Repeteco mental. O ciclo. Condicionamento. E daí o que que acontece? Comportamentos negativos em relação à comida. Você come em horários totalmente diferentes. Você come em excesso. Você come à noite. Tá? O ser humano não foi feito pra comer 11 horas da noite. Não. Ele não foi. Ele foi feito pra comer cedinho. Pra ter um sono leve. Pra ter um sono revitalizador. Tá? Pra comida. digerir. Pra comida fazer o processo real que ela precisa. Tá bom, Lu. Mas que bom que você veio. Tá bom? Antes de sair, vou ficar um pouco aqui com você. Tudo bem, amada. Que bom que você apareceu. Que bom que você apareceu. Então, o que que acontece? Agora eu quero que você preste muita atenção. Tá? Eu já acolhi muitas pessoas com emagreza com carinho. E também já tive bons resultados. E os meus alunos estão tendo ótimos resultados também. Por quê? Porque eles sabem pegar a chavezinha e virar. Tá? Eles têm esse entendimento. Tá? E um dos segredos é o que está relacionado ao prazer. Tá? Prazer em relação à comida. Ok? Percebeu? O que está relacionado ao prazer em relação à comida. Pronto. Deu. A chave tá ali. Esse que é um dos segredos. Tá bom? Então, o que que você vai... O que que você vai começar a investigar no teu pacientinho? Ou até mesmo você que vai estar escutando aqui. O que falta eu preencher? O que falta o meu pacientinho entender? Que falta algo pra ele preencher. Gente, às vezes esse algo falta. Ou é uma saudade, sabe? De alguém. Ou é um rompimento amoroso. Ou é algo que você fazia antes, quando você tinha menos idade, que você não faz. Tá? Até mesmo, olha só que interessante. Eu estava atendendo uma senhora. Uns 56 anos, mais ou menos. E ela veio contando a história de vida dela. Aliás, que a gente sabe que a gente faz a anamnese, né? Agora falando aqui um pouquinho com os profissionais que estão escutando. E ela simplesmente jogou assim. Eu dançava. Hoje eu não danço mais. Comecei a pensar. Eu disse, olha, pera aí. E comecei a investigar. E daí eu comecei. Ela começou a relatar os momentos que ela mais entrava nessa questão do comer sem noção, né? Sabe? Às vezes eu como meio-dia, duas horas da tarde eu estou comendo de novo. Mas assim, é comer mesmo. Aí sinto aquela tal da felicidade e para de novo. Gente, essa senhora, ela dançava quando ela era jovem. E ela parou de dançar. E daí o que foi o nosso trabalho? Antes de colocar o balão hipnótico ou a cápsulas hipnóticas. Ou fazer a cirurgia, né? É simplesmente colocar a dança novamente no lugar da comida. Claro que com a idade passa. Ela não vai lá dançar como ela dançava antigamente. Mas, gente, olha só que linda. Ela voltou a dançar. Ela me falou, sabe? Quando o pessoal vai para lá, eu vou para cá. Quando eles estão indo para baixo, eu estou indo para cima. Mas, enfim, eu estou me acolhendo. Chega a noite. Eu não estou nem comendo mais. Tá? E agora, Fábio, eu vou te dizer uma coisa. Eu sinto realmente a cápsula lá dentro do meu estômago. Ela está cheia. E eu como um pouquinho assim, eu já me sinto satisfeita. E eu já penso na minha próxima aula de dança. Ficou ali a jogada para vocês, né? Eu estou aqui já faz um tempinho, quase meia hora. As lives são de 20 minutos. E é este um dos segredos. Prazer. Todo o meu prazer. Prazer pela comida. Tem troca. Fica a dica para você. Tá bom? E eu quero agora, para quem não é hipnoterapeuta, para quem não é profissional na área da saúde. O que você deixou de fazer? O que fazia bem? O que dava prazer? Oi, Tomás! Tudo bom? O Tomás também. O Tomás já eliminou quase 23 quilos. Tá? E assim, ó. Fica ligadinho nas nossas lives, porque o que vai acontecer. Logo em seguida, deixa eu ver aqui. Vai ter também... Deixa eu abrir aqui. Eu já vou comentar pra você o que vai ter na nossa próxima aula. Tá? Tem vários conteúdos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha só. Na quarta-feira que vem, nós vamos falar, alimente a sua mente. Boicote da boca. Gratidão da mente. Tá? Então, ali a gente vai entrar também um pouquinho nessa entrega em relação à boca. Em relação à gratidão mental. Tá? Que bom, Tomás, porque tá tudo bem. Tá? Eu também tô bem. Agradeço o carinho de você estar aqui. Na sexta-feira, vai ter o boicote do corpo. Jornada do emagrecer. Tá? E daí eu vou contar um pouquinho como que eu me esforcei em relação a isso. E como os meus pacientes se esforçam. E como os hipnoterapeutas do emagrecimento direcionam esse esforço. Tá? Porque, claro, tem que ter uma sintonia. Não é você chegar lá, é uma sessão de hipnose e achar que vai resolver tudo. Ou até mesmo o hipnoterapeuta achar, não, vou aplicar o balão ali e vai resolver tudo. Vou aplicar as cápsulas, mas vai resolver tudo. Não, não, não. Existe o emocional e você sabe disso. Tá? Depois tem o espelho pelo meu, que é o modelo disso tudo. Depois tem o planejamento, que vai ser gravado. Tá? Porque eu estarei viajando nesses dias. Na quarta-feira também ainda estarei em viagem. A gratidão, você vai ter o entendimento de primeiro você. Isso mesmo. Logo em seguida, nós vamos falar da tal compulsão alimentar. Tá? Ela tem cura? Ela tem tratamento? Tem sim, gente. Compulsão emocional. Tá bom? Oi, Davi. Que bom que tá aqui. Já tô terminando, mas vai ficar gravadinho por um tempo. Tá bom? E logo em seguida, na última live, nós vamos falar sobre baixa estima. É um entendimento, porque sempre fico de lado. E logo em seguida, vai ter algumas gravações no YouTube, que eu vou liberar. Falando da hipnose, falando das ferramentas, falando do Emagreça com Carinho, convidando você pra participar do curso que vai ter agora. Em maio. Também falando junto com as pessoas que querem se acolher. Tá? Então, assim, entra em contato comigo. Vão lá no YouTube, vão ali na minha página do Face. Tá? Fazem as perguntinhas, que eu vou dar o meu melhor pra você. Tá bom, gente linda? Então, é isso. Ficou ligado hoje. Pegou a sacada. Pegou o primeiro segredinho. Pegou, né? Então, se conscientize. Perceba o que você deixou de lado. O que você está colocando a comida na frente. Aquele impulso. Ao invés de você ter impulsos saudáveis, você está tendo impulsos de engorda. Impulsos que não são saudáveis. Olha só. Gente, o ser humano, ele tem a estrutura óssea normal de todos. Tá? Tem aquelas pessoas mais grandes, tem os mais altos, né? Enfim, os mais baixinhos. Mas nós nascemos pra ser magros. Tá? Não estou aqui falando. Tem gente que eu sei que conheço. Tem pessoas que gostam de um corpinho mais rechinchudinho, né? E isso é bacana também. Quando a gente não está com a nossa sintonia entre mente, corpo, alma, espírito, enfim. Que a gente não está legal com o nosso corpo. Então, peraí. Então, existe alguma coisa que a gente tem como te ajudar. A modificar. E o mais importante disso tudo. Você pode se ajudar. Tá? E você vai se ajudar a partir de hoje. Conseguir, de certa maneira, te orientar de alguma forma. Eu agradeço o carinho. Se eu ainda não atingir o que você gostaria que eu atingisse, daqui a pouco nós chegamos lá. Tá bom? É sempre isso que eu falo para o meu pacientinho. Daqui a pouco a gente chega lá. Gente linda, um abração para vocês. Um beijão no coração de vocês. Ficam ligadinhos nas próximas lives. E sempre em relação ao emagreço com carinho. O único curso de emagrecimento aqui do Brasil, tá? Que é um curso totalmente diferenciado. Onde eu passei pelo processo. Pessoas passaram pelo processo. Desenvolvi ferramentas acolhedoras. Para que todas as pessoas conseguissem chegar onde elas querem. Então, tem vários materiais. Tem materiais que você direciona para o teu pacientinho. E ele te ajuda. E é assim que a gente consegue bons resultados. Com a nossa honestidade. Honestidade do outro e honestidade do profissional também. Joia Celso, um abração para você também. Tá bom, gente linda? Então, vamos encerrar aqui. Qualquer coisa, meu site. Fabiana Bussolaro, com dois S's. .com.br Acesse lá no programa Emagreça com Carinho. E visualize lá o que tem de novidade ali para você. Tá bom? Um beijão. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.